Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Stoneheart aqui no canal do Wacky, mas que é um prazer ter vocês comigo. E galera, estamos de volta com essa maravilhosa série, agradeço de novo a participação de vocês, vocês são fodas pra caramba, muito obrigado pra todo mundo que estão deixando aquele comentário, pedindo pra participar aqui da nossa colônia, enfim, pra vocês que estão participando de alguma forma, muito obrigado de verdade, tá galera. Ahm, eu jurava que eu tinha visto alguém aqui, eu jurava, mas foi impressão, eu espero. Ok, deixa eu pausar aqui. Galera, tem muita coisa acontecendo, tá, tem muita coisa, ué, deu o evento, mas será que era o lobo lá do outro lado? Espero que sim, né, acho que era o lobo lá do outro lado, tá de boa. Ahm, tem muita coisa acontecendo, muito trabalho pros nossos Heartlings aqui, ahm, fazerem, né, ahm, ahm, antes galera, aconteceu uma coisa muito legal, que foi o Sr. Gabriel, ele pediu pra que o filho dele fosse incluído aqui na colônia, e o filho dele é o Thomas, certo? O Thomas, perdoe se eu estou pronunciando errado, ahm, e ele disse que o filho dele ficou muito feliz, eu também fico feliz de saber disso, sim, eu sou pai, sim, eu sei como que essas coisas são, ahm, o meu filho também tem alguns youtubers que ele adora, então, seria, é, é, é bem da hora, tá? Muito obrigado pra você, Gabriel, e pra você, Thomas, ou Thomas, perdoe se eu tô falando errado, ahm, por estar acompanhando a série aí, tamo junto, meus queridos. O que é isso aqui? Silver, hum, eu tenho um silver por aqui, o que é isso? Tim, ok, eu tenho alguns metais aqui ao redor ainda, né, ahm, aparentemente, né, aparentemente não, definitivamente, mu, é, clay, né, barro não é nosso problema, com, com certeza não é. O que nós precisamos agora é, de fato, deixar nossos caras trabalharem. Deixa eu ver se eu não desativei alguém aqui por, né, sem querer alguma coisa assim. Galera, deixa eu compartilhar uma ideia aqui que eu estou tendo pra, pra vocês também, ahm, eu vou fazer um barrack, tá, mas eu vou fazer um barrack grande, provavelmente eu vou ocupar essa região aqui com ele. Eu vou fechar essa região aqui totalmente, vou construir muralhas aqui e tudo mais, e é isso, essa região aqui vai ser fechada, é, completamente, ahm, e essa região aqui, eu vou deixar ela murada, mas com um portão, eu acho que isso vai ser bacana. E além disso, eu quero fazer um barrack aqui. Como que isso vai funcionar? A parte da frente do barrack, eu vou deixar meus soldados treinando, e a parte de trás do barrack, eu vou colocar os meus, eu vou colocar como se fosse nosso armazém, nosso warehouse. Eu posso fazer o warehouse, inclusive, de dois andares, os barracks na frente eu vou fazer de um andar, talvez de dois andares pra colocar, pra montar dormitórios, pros heartlings, seria interessante. Talvez eu faça um dormitório pra galera, no porão, aí em cima eu faço o barrack, na parte de trás eu faço uma warehouse de dois andares, vai ficar da hora, vai ficar da hora. Eu tenho ela aqui em mente, eu acho que vai ficar bem da hora, e eu acho que essa é uma boa ideia, e vai ficar perto do portão aqui de entrada também. Lá dentro vai ficar nosso armazém, então se os goblins quiserem vir roubar alguma coisa, eles vão ter que passar pelo barrack, onde vão ter soldados, eu acho que faz muito sentido, e acho que vai ficar da hora, tá galera? Então, deixa as coisas acontecerem aqui, tem muita coisa pra acontecer, mas a maior parte dela é construção. Eu vou deixar o tempo passar, ó, o explorador retornou, vamos ver que ele tem aqui pra gente. O que ele quer? Ele... Ah, eu quero os crickets sim, definitivamente eu quero, perfeito. E era só isso, né? Então, tem muita coisa aqui pra acontecer, a maior parte delas é a nossa construção aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer, galera, eu vou continuar monitorando essa construção aqui, vendo o que que tá faltando, o que que tá passando e tudo mais, e eu já volto com vocês, tá? Grisler Traver, e aí meu querido? Como vai você? Congratulations, nós estamos juntos. Isso aí me deu um presente, não sei o que que foi o presente, mas obrigado. Então, é isso, galera, um pequeno corte aqui, tá? Agora, e eu já volto com vocês. Galera, nossos workshops aqui, do nosso carpinteiro, estão prontos. Eu vou... eu vou colocar eles por aqui. Deixa isso aqui, aqui. Ops, não, quero isso aqui, aqui, agora. Só pra que o carpinteiro comece a trabalhar, tá? Isso que vai ser importante. Na hora de eu setar os trabalhos deles, eu volto com vocês. Hello there! Temos mais alguém chegando aqui, mais um settler. Brinde. Seja bem-vindo, brinde. Tamo junto. Vamos ver qual é o status dela. Se o jogo deixasse... 2, 2, 4. Bom status, bom status. Eu vou pegar o nick aqui, lá das jogatinas. Galera, eu já volto com vocês. Galera, esse heartling aqui é o senhor Wellington. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por ter deixado o seu comentário lá, pra participar aqui da nossa vila. Tamo junto, tá? Tamo junto. Tamo mais do que junto. Esse cara tá buscando... O que é isso? O que você tá carregando? Tá fazendo um workbench do carpinteiro ainda. Meu Deus. Demorando infinito. Mas ok, ok, ok. É muito trabalho, galera. Esses caras têm muita coisa pra fazer. Eu coloquei mais dois Geomancerzinhos ali, mais dois crickets pra carregar as coisas. Eu provavelmente deveria designar mais um stockpile, tá? Provavelmente eu estou ficando sem espaço aqui no stock também. Mas eu não quero fazer isso, tá? Eu tô me segurando aqui pra não fazer isso. Então, por enquanto, vou esperar aqui um pouquinho pra gente continuar nossa construção, galera. Já volto com vocês. Ok, galera. Nosso carpenter workbench está pronto, tá? Tem algumas coisas aqui que eu posso fazer. Só que o meu problema, galera, é que eu não tenho tanta madeira por aí assim, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que ele é o cara que deveria manter aqui as Firewoods, né? Eu vou pedir pra ele manter aqui pelo menos cinco Firewoods sempre. Então, deixa que isso aqui fica mantido. Tem algumas cerquinhas, algumas coisas aqui que nós podemos fazer de madeira também. O que é interessante, de certa forma, tem camas que nós poderíamos fazer de madeira. Eu poderia deixar elas prontas pra próxima construção, não seria uma má ideia. E tem alguns aparelhados aqui pra dentro de decoração mesmo, né? Por exemplo, wooden dresser, coisas desse tipo. Eu vou fazer o craft aqui de três wooden dresser, eu acho. E eu vou dar uma segurada, porque eu não tenho tanta madeira assim, tá? Infelizmente, madeira é, de fato, um problema pra mim. Eu vou dar uma segurada aqui, eu já volto com vocês. Hello there! Mais um cidadão aqui pra gente, galera. Agora, o Bogdan Asalar acabou de chegar. Ele é 264, um bom guerreiro, né? Deixa eu dar uma olhada lá em qual nick vai entrar agora. Galera, aqui é o Sr. Fran. Eu acho que é assim que escreve. Se eu escrevi errado, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Mas seja bem-vindo à nossa colônia, tamo junto. Mas tamo mais do que junto, tamo reunido aqui. Deixa as coisas acontecendo aqui, galera. Tem muita coisa pra fazer. Coitado do meu... Do meu Potter, ele tá sofrendo muito, galera. Ele tá trabalhando sem parar ali. Eu tentei colocar algumas madeiras aqui perto dele, pra que fique mais fácil dele trabalhar. Vamos ver se a coisa vai acontecer. Já volto com vocês. Tá, galera. Agora eu fiquei com medo. Agora eu realmente fiquei com medo, porque são panteras vindo pra cima de mim. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Deixa eu ativar você. Ativar você. Ativar você. O Sr. Bruno Carvalho vai se transformar em um clérigo. Ridaway. Mano. Meu Deus, o jogo tá travando bastante. É porque tá no autosave, né? Isso explica. Ah, e eu vou tentar colocar alguém como footman também. Eu acho que vai valer a pena. Deixa eu ver aqui. Algum desses. O Fran é um ótimo footman. Ele é um excelente footman, pra falar a verdade. Vou transformar ele mesmo em footman. E você, meu querido, vai se transformar em footman right away. Ok, por favor, façam isso. Deixa eu ativar isso aqui. Vou recrutar todo mundo aqui. Que é da patrulha pra vir pra cá. Let's go. Ok, galera. Vamos lá. O vizinho resolveu dar um martelão. Oh, God. O que você tá fazendo, meu querido? Corre gritando aí, Bolter. Não. Péssima ideia. Não faça isso, por favor. Não faça isso, meu querido. É, tipo, péssima ideia mesmo. Isso que você tá fazendo. Preciso dos meus... Oh, God. Ajuda. Pera. What? Você é meu knight? Você é meu knight, ok? Ah, cadê meu... Bruno Carvalho? Come on, man. Você tá curando o cara errado. Você tem que curar o da frente aqui, ó. O Bruno Carvalho sempre me dá trabalho, né? Ô, amigão. Vai sim. Vem pra cá. Vem. Isso, meu querido. Boa. Pronto. Isso. Cura os caras, hein? Isso. Boa, boa, boa. Achei que ia ser mais difícil. Até que... Até que foi, né? Beleza. Beleza, beleza. Vamos desativar isso aqui. Vamos transformar o Bruno... Eu preciso... Quer saber? Vou fazer isso agora. Deixa o Bruno Carvalho de clérigo aí, galera. Esse negócio de ficar recrutando o clérigo toda hora que é necessário, não... Tipo, não tá rolando. Eu vou transformar mais alguém em herbalista. Poderia ser o Fran, né? O Fran seria um bom herbalista, mas tudo bem. Eu acho que eu vou colocar o Wellington. O Wellington vai ser nosso herbalista. Deixa eu tirar esses caras aqui. Beleza. Bruno Carvalho, ok. Paferro, ok. Quatro soldados, está ok. Mais o Fran, né? Na verdade, cinco soldados. Bastante com isso até. Ahn... Quer saber? Não. Eu vou descer ele como herbalista. Vou retransformar ele em herbalista. É melhor. Ok. Deixa as coisas acontecerem. Um monte de coisa aqui, né? Inclusive, ossos das panteras. E por enquanto é isso. Por favor, não... Não me dê no sim pro Ibama, galera. Tamo junto. Galera, olha o que eu achei aqui totalmente sem querer, ó. Achamos prata nessa região. Isso é interessante. Eu não sei exatamente o que dá pra fazer com prata. Depois eu vou dar uma olhada no Blacksmith. Provavelmente é ele que utiliza essa prata. Vou até olhar aqui agora. Tem ingotos de prata? Tem. Aqui, ó. Silver ingotos. Eu não tenho a mínima ideia do que dá pra fazer. Inclusive, se eu não tenho carvão, né? Ah, não. Preciso de um Good Grade. Ok, ok, ok. Enhancement Blacksmith Furnace. O que isso faz? Melhor eficiência em comparação com os regulares. Essa Furnace é quente o suficiente para derreter metais preciosos. Ok. A outra aparentemente não é, né? Então, eventualmente eu vou ter que fazer uma dessa, provavelmente. Ah, eu não tenho a Anvil ainda. O que falta pra Anvil? Steel ingot. O que eu faço Steel ingot? Steel tá aqui. Eu preciso de um Piece of Shark Wall. Pra fazer Piece of Shark Wall, tá aqui. Oh, crap. É muito caro fazer Piece of Shark Wall. É muito caro. Vocês viram, galera? Olha isso. Holy cow. Deu o Daily Update. Vamos ver se mais alguém aí se juntou ou não. Faltou um pouquinho, né? Ok. Eu tenho que ficar de olho nessa comida que nós temos ali. Pra que não fique faltando comida, galera. De verdade. Deixa eu passar aqui mais um pouco. Tem muito trabalho sendo feito. Os tijolos da casa aqui estão quase prontos. Olha só. Falta um tijolo. E eu acho que a construção vai continuar depois disso. Então, já volto com vocês. Cara, o Ian já pegou o carpinteiro nível 3. Tipo, fiz nada com ele. O cara já pegou o carpinteiro nível 3. Isso é bom. Eu acho que agora que ele é carpinteiro nível 3, ele já pode fazer, por exemplo, os herbalist staff que eu tô fazendo toda hora pras encomendas, né? Mas o principal que eu quero chegar é aqui nesse Shepard's Cook. Pra isso eu preciso do carpinteiro tool bench, que é você. Let's go, baby. Vamos fazer um e colocar lá. Já volto com vocês. Galera, aconteceu uma coisa muito estranha, tá? Os heartlings simplesmente pararam de construir a nossa casa aqui, nosso super dormitório. E eu não sei exatamente por quê. Eu chuto que o problema seria essa escadaria que eu construí aqui. Deveria ter feito ela diferente. Eu chuto que seja isso. Então, construções de dois andares aparentemente não são o meu forte. Eu vou ter que dar uma pesquisada sobre isso. E ver como que as escadarias funcionam e coisas desse tipo. Pra que isso aqui continue. Porque em teoria eu tenho todo o material aqui, tá vendo, galera? Todo o material pra continuar a construção, pelo menos eu tenho. A única coisa que eu não tenho são coisas que podem ser construídas depois e colocadas depois. Então, isso seria tranquilo. Eu sinceramente não entendi o que aconteceu. Eu setei também um heartling somente pra construção, tá vendo? E ele está idle o tempo todo. Eu realmente não sei. Dado isso, e já que passou muito tempo desde que eu comecei a gravar esse episódio, galera. Eu vou encerrar. Inclusive, eu até terminei de minerar aqui, ó. Já abriu o espaço que nós vamos precisar pro quartel, pro armazém e tudo mais. Mas eu vou encerrar esse episódio aqui, apesar de ter ficado um pouco mais curto. Eu vou encerrar, galera, porque eu vou dar uma olhada por que isso aqui não funcionou. Talvez a gente tenha que reconstruir essa casa toda de novo. Eu justamente não sei. Deixa eu só adicionar ela aqui como template. Acho que eu posso clicar aqui pra adicionar ela em... Pra... Não. Cadê? Acho que seria no mais mesmo. Hum... Não. Acho que eu já adicionei ela como template. Sinceramente, não sei. Depois eu vou dar uma olhada, galera. Galera, agradeço demais quem acompanhou até agora. Tamo junto. Meu nome é Waka. Aquele abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.